Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo na paz de Deus, por aqui tudo certo ó, na paz de Deus Mais cedo, um pouquinho mais cedo hoje, entregamos a nossa molinha né Vem mim, foi lá pra Santa Terezinha lá do Pernambuco E agora estamos entregando mais uma navezinha aí ó Costelinha 420 2014, vai ali pra São Paulo puxar um container, porta container né Elenildo e Severino lá, os dois irmãos compraram caminhãozinho novo aí pra botar pra andar, tá bom? Queria agradecer a confiança dos dois, mandaram o sinal, deixou preparar o caminhão, consórcio pagou Pagou a diferença hoje e tá acelerando o bichinho, vou virar a câmera aqui, vamos mostrar o naipe do caminhãozinho Vai lá pra Santo Paulo, coisa boa né Os nossos votos de muita prosperidade, muito sucesso Que Deus esteja no comando e no controle absoluto de todas as coisas, levando e trazendo Em toda segurança né, indo e voltando Esse é o Elenildo lá, vai botar pra andar o bichão Tá preparando a joia pra acelerar Só abastecer e é o Terra da Garoa É o destino final Coisa boa né O pessoal originário lá da Bahia também Lá pro lado da Bahia, Pernambuco, aquela região ó O azulão hoje cedo foi lá pra Santa Terezinha, Pernambuco E esse vai também ó São Paulo, é o Paulo Coisa linda né Pratão chama atenção né Coisa boa o caminhãozinho Arrepiadinho de pneu Os votos de muito Muita prosperidade pra vocês tá Lembrando que o caminhãozinho já sai prontinho né Todos os olhos trocados, todos os fios trocados Revisadinho Não precisa fazer absolutamente nada É só montar dentro e sentar o reio Oro e taca que nem dizem os outros né Deus abençoe, boa viagem pro senhor tá bom Vai com Deus, sempre Aí ó Bonitaca Deus abençoe muito Vai lá o bichão Acompanhando o bichinho até a saída lá E vai com Deus Grande abraço Vai na paz E nós ficamos aqui na paz Grande abraço a todos Deus abençoe Pessoal do São Paulo aí também Pessoal do Brasil inteiro aí Que nos prestigia aí né Muito obrigado por tudo tá Deus abençoe E aí E aí E aí